Fala um tanto que meu bloco está Do regresso de não mais voltar Suas pastoras vão pedir Não deixem não que o bloco campeão Guarde no peito a dor de não cantar Um bloco a mais é o sonho que se faz Dos pastores na vida singular É lindo ver o dia amanhecer Com violões e pastorinhas mil Dizendo bem que no Recife tem O carnaval melhor do meu Brasil Fala um tanto que meu bloco está Dando adeus pra nunca mais sair E depois que ele desfilar Do seu povo vai se despedir Do regresso de não mais voltar Suas pastoras vão pedir Não deixem não que o bloco campeão Guarde no peito a dor de não cantar Um bloco a mais é o sonho que se faz Dos pastores na vida singular É lindo ver o dia amanhecer Com violões e pastorinhas mil Dizendo bem que no Recife tem O carnaval melhor do meu Brasil De novo ver o dia amanhecer Com violões e pastoras vão pedir Música 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 Música